Muito bem, minha primeira ida a uma lanchonete barata como retardado. Com licença, desculpe, estou mostrando necessidades especiais. Eu quero um... Ei, isso tá ligado? Atenção, clientes do restaurante, testículos, isso é tudo. Me dá isso aqui. Desculpem, pessoal. Ai, meu Deus. Nossa, a minha voz é assim. Ela é toda estridente e nasal, crê? Eu vou lá pegar minha própria comida. Peter, volta já aqui. De jeito nenhum. É aqui que frita tudo? Ah, eu vou pegar isso tudo agora mesmo. Você tá pior que aquele garoto do filme Marcas do Destino. Rocky, eu nem sei como você é. Posso tocar seu rosto? É claro, Diana. Oh, 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 Céus. Oh, oh, Céus, o que é isso? Mas, o que é tudo isso? Eu estou tocando uma casa por fora? Oh, oh, Céus, você é um monstro. Ah, sou bonito por dentro. É, mas Rocky tem um limite. Oh, 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 mas o que é isso aqui? O seu rosto tem um quadril? Hospital.